Bom dia, gente! Acho que esse áudio vai ficar um pouquinho baixo deste vlog. Calma, deixa eu segurar o celular assim, porque eu estou gravando o vlog com o celular. O Xande tá usando a câmera, porque hoje, finalmente, é o dia em que ele vai montar o guarda-roupa. E ele tá gravando um vídeo de como montar um móvel, assim, do zero, do nada, né? Porque o Xande monta. Então, ele tá gravando um vídeo, dando dicas de como montar. Eu acho que fora do Brasil é bem, bem... como é que se fala? Comum isso. Porque eu vejo de meninas que eu sigo, que elas vão nessas lojas, tipo a Ikea, essas lojas assim. Vai lá, você compra um móvel, você passa no... como é que se fala? Depósito, pega a caixa, chega em casa e monta, né? Já no Brasil, não. As lojas oferecem um montador. E como a gente comprou online, não oferecem, né? A gente teria que contratar um montador pra montar. Como o Xande sabe montar, na verdade, o nosso guarda-roupa, ele montou e desmontou em todas as mudanças. Então, ele vai montar e ele já vai aproveitar pra gravar um vídeo, dando dicas de como facilitar pra que as pessoas tentem montar o seu próprio móvel. Daí é isso, tô aqui com a Alice, depois eu já vou lá te mostrar, mas ele tá gravando tudo pro nosso outro canal. E eu posso deixar o link aqui, tá? Do vídeo e do canal também pra vocês. Enquanto isso, tô aqui com a pequena. Pra ela, ó, forçar o pescoço, pichu, uau! Ó, isso! Força os braços agora, vamos lá, exercício! Ih, é isso aí! Vamos lá! Olha, olha o sol maravilhoso, que delícia! Tá aqui, ó, e o papai tá aqui montando. Olha, gente, quantidade de peças. O quarto tá vazio. Ih, eu quero te mostrar o detalhe da porta, mas a Alice está chateada. Ai, que lindas gavetas, agora que eu vi! Olha, meu bebê está aqui. Agora ela aprendeu a pegar isso aqui, a puxar, mas ela puxa com uma força pra baixo. Né? É, pessoal. Tô aqui esperando minha mãe. Né? E os pés? Mostra pro pessoal os pés. Que delícia de pezinho. Que pessoado, filho! Tá calor, né? É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, papai? Hein, filha? Olha, pessoal! Já temos um super goida-roupa. E eu sou daquelas bem louca, né, filha? Porque a mamãe... A mamãe é assim, né? Tu sabe, já? Tu descobriu? Não me ignora. Ai, que amo. Eu já fico imaginando as minhas coisinhas tudo aqui, ó. Olha só que lindo o meu lado. Aqui, gente, eu vou botar meus vestidos de gala. O meu casaco não vai aqui. O teu tarno vai aonde? Do teu lado? Então, o meu casaco é do meu. Tá bom. Qual é a regra que a gente acabou de criar? Se não couber do teu lado, vai para... O teu lado! O que que vai? Vai para a doação, filha. Ai, cara, assim, eu tenho dificuldade de doar coisas. Sou tu? Não sou tu? Alexandre, Alexandre... Briga, 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 briga. Daí, aqui, ó, meus quadradinhos. Estou logo para arrumar minhas coisas já. E, gente, olha só como é. Tá vendo? Ele é MDP, ó. A gente não sabia que ele era todo, assim, de basicamente MDP. Mas ele só tem as portas de MDF. O que eles não especificam no anúncio. Eles não dizem que é 100% MDF, tá? Mas... Eles dizem que a maior parte... Eles dizem que a maior parte é MDF. E não é assim. De MDF, é só as portas. É só as portas. As portas brancas. O resto, ele é todo MDP. Que é aquele... Aquela mistura. Vai até papelão, eu acho, nisso, né, amor? Não, não. É só que é compensado. É compensado. Várias madeiras, eu acho, né? Não, não é isso. É porque ele é menos pensado do que o MDF. O MDF é mais pensado, por isso que é mais forte. Mas olha só, parece que ele é, tipo... É, é do que o MDF, é a mesma lógica. É. Só que não é compensado. Economiza material. Olha só como que ele é. Ah, porque o MDF é bem mais pensado. Entendi o que tu quer dizer, entendi. Bom, mas o Xande está montando e daí ocorreu o segundo problema, gente. Que é um problema que sempre teve aqui em casa, né? Que é das paredes. E a gente descobriu que aquela parede lá, ela está torta. Ela tem uma barriga. No reboco. Como aquele sério problema que a gente teve do reboco. Que pro resto da nossa vida, eu acho que a gente vai passar por isso. E daí, essa barriga, ela está impedindo e está fazendo o guarda-roupa vir um pouquinho mais aqui pra fora do que o normal. E o nosso antes, ele era pequeno, né? Ele vinha até aqui, ó. E esse já é maior. Ele vem até aqui. E o Xande mediu certinho, gente. Dá certinho. Só que como aquela barriga está torta, está empurrando o guarda-roupa mais pra cá. E daí, a porta aqui não está fechando. Então, o Xande vai dar uma comidinha na porta pra ela poder fechar. E o guarda-roupa poder vir aqui. Até falei pra ele, pra gente trocar de parede. Dá pra colocar nesta, dá pra colocar lá. Mas ele quer colocar aqui. Então, ele vai colocar aonde ele quiser. Mas olha a gaveta, que linda. A gaveta é MDF. Todo montadinho, branquinho, o lugar vai ficar legal, né, gente? Ah, estou animada. E, nossa, o meu lado é muito bom. Eu estou muito animada pro meu lado. Sim. E da repartição. Só que, realmente, no site, eles diziam que a maior parte dele é MDF. E não é. E não é. E olha o meu marido. Ele separa tudo, gente, em copos, ó. Ele está gravando o vlog. Eu já falei, né? Ele estava gravando um vídeo de como montar o guarda-roupa. Olha o outro gatão se divertindo na grama, na sombra. Ele estava até agora com um pedaço de madeira jogando pra cima e mastigando. Agora ele está ali, ó. Deitadinho na sombra, porque olha o sol que está. E aqui o Xande foi abrindo as caças e jogando aqui, ó. Mas a gente vai separar pra um senhor que o Xande conhece que vende papelão, sabe? Daí a gente vai deixar ali na varanda pra não pegar chuva. Pra ele vir buscar depois pra vender. E tá lá, ó. Deixa eu dar zoom nele. Vamos dar zoom no paçoca pro pessoal, filha. Ai, meu Deus. Tá ali. Olha a língua pra fora de tanto que ele estava correndo. Vai lá beber água. E a Alice tá de vestido agora, pessoal. Ai, tá escuro. Olha o vestidinho dela. Ó que pentejo que ela tá de vestido agora, é. Vendo meu pai montar móvel. Olha, gente, o puxador. É bem bonitinho, né? Ó. Bem bonitinho, mas a gente só vai trocar por causa do material. Porque isso é plástico. Aí provavelmente descasca, tudo isso, né? Mas a gente quer bem nesse estilo assim mesmo. Bem bonitinho esse. Daí a gente deixa esse aqui pra como o Xande... O Xande fizer alguma coisa, ele já tem, né? O Xande adora inventar coisas, vocês sabem? Ó. E tá aí. E aí tá mostrando no vídeo dele de montar móvel. Ai, gente, tô tão animada. Eu vou dar as coisas nesse guarda-roupa. Olha aqui, as prateleiras pra botar roupa de cama. Que bom. Lá em cima a gente vai colocar... Sabe no guarda-roupa antigo tinha um monte de coisa? Lá em cima do guarda-roupa, a gente vai colocar naquela parte ali de cima. Coloca a roupa de inverno também. E... Tá bom, vou tomar café. Pode vir, Marco. Já deu? Deu. Nossa. Tem que focar um monte. Né, menos filmar. É, falta ver filmar nós. Ah! Que lindo! Nossa, o puxaduro ficou muito fofo! Devemos pra deixar esse, ó. Ai, quero tanto colocar as coisas aqui. É, Alice. Gostou, filha? Qual a tua opinião? Vou te botar ali dentro dele. Nossa, ficou muito bom! Olha aqui da facola. Uhum. Acabei de passar um pano aqui pra tirar bem aquela poeira, né? Daí o quarto... A gente hoje só vai colocar mesmo a nossa cama e as mesinhas que estão no quarto da Alice, daí a gente quer passar pra cá e a cama tá no outro quarto, no escritório ali. E daí... Mas a gente não vai dormir aqui, porque esse armário novo tem um cheiro muito forte. Então a gente vai dormir no quarto da Alice, mas a gente vai colocar aqui só pra poder sair dali, né? E não atrapalhar. Ai, mas o quarto tá lindinho. E o melhor é aqui, ó. Que bonitinho. Ai, meu Deus, gente. Tudo certo. Agora é só colocar a cama no lugar. Fala, bom dia, pessoal. Ah, não, gente. Ah, não. A gente já tem cama. Ó. Só que a gente não dormiu aqui, gente. Então por isso tá sem lençol, sem nada. Mas a gente botou ontem à noite as coisas no lugar. E já de manhã cedinho abri a janela pra poder ventilar, porque a gente deixou tudo aberto, ó. Pra poder tirar esse cheiro de imóvel novo. Mas olha, já tá entrando um solzinho. E daí a gente deixou ele assim pra ele poder ventilar, né? Daí daqui a pouco eu vou vir limpar ele por dentro. E depois já esperar secar e começar a colocar as nossas coisas. Ai, ai. E tá um dia lindo hoje. Ó. Que dia lindo. Acabei de estender roupa, acabei de lavar a louça do café da manhã. Então agora eu vou começar a limpar o armário. Já peguei aqui a água, coloquei um pouquinho de detergente neutro e um pano. Vou primeiro lavar com pano úmido, daí já separei aqui, ó, pano seco. Pra depois passar o pano úmido, eu passar o pano seco. É só assim que eu vou limpar. Eu vou começar a limpar. Se inscreva no canal. 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 Já lavei roupa nossa, lavei roupa da Alice. Algumas roupas eu já recolhi, ó. Tô aqui já dobrando, organizando. Mas eu nem sei se eu coloco no armário ainda ou não. Porque eu acho que eu já vou colocar essas do Xande lá no lugar dele. O dele ainda falta fazer as prateleiras, tudo. Mas eu acho que eu já vou colocar lá, vou organizar. Essa tá sendo a nossa tarde. Na verdade, a gente acabou de acordar, eu e a Alice. Ela foi tirar uma soneca e eu dormi junto. Gente, a gente tá sem luz aqui no quarto. Então, já escureceu. Tava fazendo a Alice dormir. E aí, eu vim te mostrar aqui, que o Xande já encomendou, ó, as prateleiras dele. Ele já encomendou as duas prateleiras. Vai ficar diferente a cor, né? Porque o armário por dentro é cinza e as prateleiras são brancas. Mas tudo bem, o importante é colocar as prateleiras pra ele conseguir organizar melhor, né? Porque senão esse calceiro aí não ia ser tão útil. Então, eu vim te mostrar. Olha, tá aqui. Ainda tá com cheiro bem forte. Tô com a luz do abajur lá. Mas a gente tá dormindo no outro quarto, né? Tá bem gostoso. A Alice dormiu super bem lá. E, gente, durante o dia eu não consegui ler os comentários do vídeo. Tava uma correria, né? Eu não tinha conseguido pegar pra ler ainda. Daí agora à noite eu fui fazer a Alice dormir, tava na cama com a Alice esperando e fui ler os comentários. E vocês comentaram muito sobre a Alice tá no carrinho sem o cinto. E vocês estão certíssimas. É que, na verdade, ali é um Moisés, né? Então, pra criança tá deitada. E a gente consegue dar uma inclinadinha. Ele não fica completamente inclinado. Ele não fica um carrinho de bebê. Mas ele fica um pouco inclinado. Vocês estão certíssimas. Daquela maneira ali a gente já tem que começar a usar o cinto. Então, muito obrigada por me alertar. Tá? E vou começar. Vou ou deixar ela deitada no Moisés. Ou inclinada eu vou começar a usar o cinto. Tá bom? Muito obrigada pela preocupação. Pra quem comentou com carinho em relação a isso. Ai, agora eu tô descabelada. Vou descansar. Que amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou gravar o vlog pra vocês. Vocês estão vendo o armário tá todo vazio. A gente ainda não organizou nada. Mas amanhã a gente começa. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho